Minha gente, este é Mafia Fina Family, o combo completo, Gran Imperio, Blasican, BMC, La Lei, Fez, a nova tecnologia, DJ Fino, Chaco também, não está aqui presente, mas deixando o respeito para toda a gente de Sudamérica, em Brasil, a Cartel Latino, de coração, contem com o apoio de Mafia Fina Family, em especial a nosso pana, Calderon, graças por os saludos mano, e aqui se te regressa o carinho que nos ensinaste, e te deixo que DJ Fino diga o que tem para ti. Calderon, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm desde o Brasil, de coração, desde Mafia Fina, com toda obrigação te agradeço tudo, Calderon, saúde muito grande para vocês, e por Cartel Latino, DJ Fino, Cartel Latino e Mafia Fina, a conexão. Falling in Love, coming soon, Remix em Português. Rompendo barreras. Papi, do norte ao sur, todos estamos laqueando a nós, Mafia Fina Family. Abusando do poder, Falling in Love em Português. Brasil, Ronaldinho, agora que não querem a ninguém.